É nóis mané, é nóis mané É nóis mané, é nóis mané Só fumamos com filé É nóis mané, é nóis mané É nóis mané, é nóis mané Só fumamos com filé É nóis mané, é nóis mané É nóis mané, é nóis mané Só fumamos com filé É nóis mané, é nóis mané Edouard Mané Edouard Mané É nóis Mané, É nóis Mané É nóis, mané, é nóis, mané Só fumamos com filé É nóis, mané, é nóis, mané É nóis, mané, é nóis, mané